Olá, estamos aqui para fazer um convite especial, agora no dia 19 de maio, às 7h30 no Lula Lounge. Nós vamos trazer para você uma noite de bossa nova e jazz, não perca, olha que banda maravilhosa. Pedro Joel, Fernando Tavares, Henrique Matules, Henrique Noiola e também o nosso flautista maravilhoso, Bill McBurney. Não perca, Lula Lounge, dia 19 de maio, às 7h30. Don't think I'm going in, I stay used to fall, a discurso vai no cura, bababá. I want to kiss just as you want my kiss, my kiss is no kiss without one, so relax, max, no. Don't think I'm going in, I stay used to fall, a discurso vai no cura, bababá. Don't think I'm going in, I stay used to fall, a discurso vai no cura, bababá. Don't think I'm going in, I stay used to fall, a discurso vai no cura, bababá. Don't think I'm going in, I stay used to fall, a discurso vai no cura, bababá.